Fala meu povo, tudo bom com vocês? Apenas ontem eu soube da criação da ASFAV, Associação dos Familiares e Vítimas do que aconteceu no 8 de janeiro. Resumindo, é uma associação das pessoas que estão presas injustamente, tanto na colmeia quanto na papuda. E lá tem gente de todas as idades, inclusive pessoas com mais de 70 anos, pessoas com comorbidades, pessoas inclusive com síndrome de Down, acredite se quiser. Então, eu estou fazendo esse vídeo apenas para que você tome conhecimento dessa associação. Se você é patriota, se você gosta de Didi, se você gosta do Brasil, vamos ajudar a libertar essas pessoas que estão presas injustamente, comendo uma comida porcaria e também não tendo o devido processo legal corretamente como deveria ser. Então apoie a ASFAV, eu, Didi Redpill, apoio. Eles podem contar com o meu apoio sempre que precisarem. E eu peço a você que se inscreva lá na ASFAV, aqui no YouTube. E também no Instagram, arroba ASFAV. No YouTube é associação ASFAV no YouTube. Se inscreva lá, dá uma olhadinha nesse vídeo e, por favor, divulgue esse vídeo. Só na minha live de hoje, mais de 200 pessoas se inscreveram nas redes sociais das FAV porque ouviram Didi falar. Então, se você levar esse vídeo para o maior número de pessoas, mais rápido a gente vai conseguir libertar os patriotas que estão presos e repatriar gente como Didi, como Oswaldo Eustáquio e, talvez, até o Alan dos Santos. Então, dá essa força para as FAV, se inscreva no YouTube, se inscreva no Instagram e divulgue esse vídeo, por favor. É tudo que eu peço a vocês. Divulguem esse vídeo e deixa aí nos comentários o que você acha da criação desta associação. De qualquer jeito, dá uma olhadinha no vídeo que a própria ASFAV divulgou. Roda o vídeo. Olá, pessoal. Boa tarde. Ezequiel Silveira aqui. Estou aqui com a Gabriela. Estamos para fazer um convite para vocês. Recentemente, nós fundamos a Associação dos Familiares e Vítimas de 8 de Janeiro. Uma associação que tem por objetivo comungar as pessoas, os familiares, dessas pessoas que estão sofrendo, por conta de todas essas arbitrariedades. Nós queremos convidar você, que é familiar, para fazer parte dessa associação. A gente, através dela, pretende acessar alguns órgãos, tanto no âmbito nacional quanto internacional, para que a gente possa garantir o direito dessas pessoas. Essa associação não tem a pretensão de substituir o seu advogado, que o seu familiar já tem, que já está trabalhando, mas tem o objetivo de que nós nos unamos para que possamos correr atrás dessas situações. Meu nome é Gabriela Ritter, eu sou presidente da Asfav. Nós queremos hoje convidar todos vocês para que a gente possa fazer um trabalho coletivo em prol de todos. Eu também estou passando por essa situação. Eu tenho meu familiar, meu pai também está preso. Então, eu sei a dor que todos nós sentimos. Então, nós queremos visar a importância dessa associação, para que nós possamos trabalhar em conjunto e trazer voz a essas famílias que tanto sofrem desde o dia 8 de janeiro. Nós mandaremos um formulário, então, para todos que quiserem se juntar a nós. Também convidamos a seguir as nossas redes sociais e acompanhar esse projeto, esse trabalho que está começando agora. E aí E aí E aí E aí E aí